Fiz uma estreia na Champions League com uma vitória e dois gols marcados. Nada poderia ser melhor. Começar bem demais a Champions League, o torneio mais importante do mundo. Continuamos também bem no Campeonato Escocês, mas a vitória escapou por um pouquinho. Nas duas partidas que a gente jogou, o goleiro adversário estava demais. E pra completar, ainda enfrentamos o Borussia Dortmund. Foi mais uma realização de um sonho, jogar lá, na casa dos caras. Estádio lotado. Só que não deu pra gente. 2x0 pro Borussia Dortmund. E agora vamos focar aqui no Campeonato Escocês, que a gente precisa voltar a vencer depois de dois empates seguidos. O jogo é contra o quarto colocado, tem 15 pontinhos. A gente está com 13 pontos. 3 pontos da liderança. Agora, o que eu não esperava era ganhar o prêmio de melhor jogador do mês. O prêmio de atleta do mês do Campeonato Escocês vai para Lucas. Isso mesmo, vai pra gente. A torcida está comemorando e desejando que os troféus não parem por aí. Cara, que legal, velho. Um prêmio individual muito importante, de peso. Melhor jogador do mês do Campeonato Escocês. Eu já deixei meu agradecimento à torcida que sempre está nos apoiando. Agora temos que fazer valer esse prêmio de melhor jogador do mês e mostrar o nosso futebol contra o quarto colocado. Estou aqui, Kiyogô. Já tocou errado. Morreu. Tem um espacinho pra gente tentar um chute aqui. Ai, ai, ai. Bora pressionar. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Vem dar um apoio aqui. Obão. Boa. É o Hew de novo. Olha lá na ponta, Hew. Tô com o Kiyogô. Tava complicado pro Kiyogô ali, né, Hew? Aí você complicou ele. Vai, meu zagueiro. Dá o bote. Dá o bote. Estão acompanhando. O volante tem que dar um apoio ali. Eles estão chegando devagarinho. Ih, rapaz. Que bagra, hein? Que chute absurdo de ruim. Eles estão começando a ocupar demais o campo de ataque. Nosso campo de defesa, no caso. Não deixa girar e bater. Isso. Foi bem nosso colega ali agora. Jornadão. Eu vou passar, cara. Vou passar. Vai você agora. Tô com no meio. Vamos tentar invadir a área. Bateu firme. Bateu firme. Tá lá. Vamos. Acertei o chute. Tamo na frente. Golaço. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Lindo passe. Eu não sei quem foi que passou a bola pra mim. Eu sei que eu parti pra cima, meu goleiro. Ah, meu goleiro. Dessa vez você não conseguiu. Foi o passe do Rêu. Se eu não me engano. Foi uma pancada. Soltei uma pancada que eu nem acreditei. Vou ajeitar aqui atrás pra você. Calma lá. Tchau. Rêu. Tô aqui com você também. Bernardo devolveu bem. Fechou. Ih. Tô cheio de cara aqui. Olha lá, Rêu. Boa jogada. Nem tão boa jogada assim. Tá meio que viva ali. Ai, ai, ai. Eu não sei o que eu fiz. Eu sei o que eu girei ali, cara. Foi estranho. Lateral, fecha aí, cara. Vai em cima do pólvora, né? Calma lá. Boa. Teve a calma ali. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, Alex. Se o Kiogo passar... Isso, passou bem, Kiogo. Valeu, valeu pela bola. Vamos lá. Vamos ganhar desse cara aqui. Tentar o cruzamento. Chegou lá do outro lado. Eu tô aqui, cara. Bola pra ele de novo. Ih, que jogada. Que jogada. Que golaço. Boa. Boa, rapaziada. Boa, vamos. Kioguinho, Kioguinho. Dá-lhe. Jogadaça. Jogadaça. Trabalhamos bem demais a bola. O Hew de novo sendo importante. Ele já deu uma assistência pra mim, que foi o primeiro gol agora. De novo, dando uma assistência. Mas olha como a gente se entendeu bem. Linda bola, meu amigo. Linda bola. Ki, Johnston. Kiogo. Quase. A bola chegou. Peraí, seu bandeirinha. Acho que eu não tava, não, hein. Tava a bandeirinha. Acho que eu não tava, hein. Ih, nosso lateral sempre tomando uma bola ali. Mique nas costas. Conseguiu recuperar bem agora o Johnston. Foi bem. Batalha aí, Bernardo. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não é possível. Acho que é a primeira vez que de fato eles conseguem entrar na área. E sempre uma bola entre os laterais. Mas tudo bem que depois foi pro meio. Aí sem chance pro goleiro também, né. Chutou no ângulo. Tô aqui, hein. Boa bola. Kiogo. Confiamos em você, Kiogo. Confiamos em você. Brigamos. Kiogo de novo. Vai tentando passar pela força. Mas não deu, né, Kioguinho? Eu tô no meio com... Valeu. Olha o Kiogo lá. É pra você, Kiogo. Que isso? Ousadia e alegria do nosso Kiogo. Vamos, gente. Temos que se ligar. Só tá 2x1. Só tá 2x1. Johnston perdeu. Aí, foi bem, cara. Bernardo. Ó, o Bernardo sempre com muita calma. Fazendo as melhores escolhas. Kioguinho, passei, cara. Encarar esse carinha aqui. Protegir aqui. Ah, falta. Ei, juiz. Vamos de faltinha ensaiada. Uh. Ah, riscou. Tá bom. É isso aí, pô. Tá com confiança e chuta. E ele deu duas assistências hoje, né? Tá com moral. Vai, Kiogo. Vai pra cima, Kiogo. Boa jogada, Kiogo. A gente consegue levar... Pra fora! Mano! Aí, treinador. Foi mal, cara. Ele fica desesperado. Ele ficou desesperado comigo. A gente fez direitinho. Valeu, Kiogo, pela bola. Valeu mesmo. Bolão. Foi mal. Acabei chutando pra fora. Aí. Vim pressionar. Toma! 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 3x1! A dupla embaçada do Celtic funciona boa, Kiogo. Boa, Kiogo. Foi tudo muito rápido. Que nem eu entendi direito. Mas eu consegui fazer o passo. Ele chutou de primeira. E aí não teve goleiro que pegue. O espaço. Olha o espaço no meio. Dazen. Dazen. Tô aqui, cara. Tentar um três dedo. Tentei. Tentei. Foi mal, treinador. Me chamou de fominha. Calma lá, pô. Ai, ai, ai. Bola no meio da zaga. O Michael. Boa. Pegou bem demais, cara. Valeu. Valeu pela defesa. Ainda dá pra um ataque. Ainda dá pra um ataque. Vamos correndo. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Partidaça sua, Kiogo. Partidaça sua. Lucas. Traz pra esquerda. Vamos bater de esquerda mesmo. Uma pão. Catou o goleiro, cara. Ó. Quase mais um nosso Juizapita. Baita partida, time. Baita partida. Jogo bom. O treinador me chamou e elogiou demais. A minha moral com ele tá lá em cima de novo. Mais uma vez também saindo na seleção da semana do campeonato. Que é ótimo. A torcida também vem elogiando muito. Eu vou até aceitar os elogios. Nada humilde, menino, né? Vamos pegar agora o sétimo colocado. Johnstone. Que tem 13 pontos. O Celtic tá ali com 16. A gente tá bem demais. A gente tem que ganhar mais algumas ali. Torcer pra alguns resultados dos times da frente. Pra gente encostar de vez. Porque a gente sempre tá ali na quinta, sexta posição. Não conseguimos chegar ali entre os três primeiros ainda, por exemplo. Já tô procurando meu espacinho aqui no cantinho. Vem cá, vem cá. Tamo aqui, Rio. Boa. Aí. Vamos pra cima já. Regressa o jogo. Vou correr pra área, hein? Vou correr pra área. Tô na entrada aqui, na real. Ah, eu pensei que o Kigo ia correr. Mas ele não correu. Tamo bem, tamo bem. Bernardo. Olha. Tentei já um chute ali. Pegou na zaga, velho. Eu quero fazer o gol de fora da área. A gente tem treinado muito bem o chute fora da área. Eu tô com confiança. Uma hora vai funcionar. Ele tirou o braço na hora, hein? Acabamos. Levando pelo meio. Vamos abrir lá, ó. Agora. Que bolão pro Kigo! Ah! O goleiro pegou de novo e o Kigo tá bem, hein? Não sei aqui. Eu não sei porque eu tô falando o nome dele de Kigo. É Kiogo, né? Kioguinho. Tô maluco. Fui pro drible e não deu. Riu, riu, riu. Aqui, aqui, aqui no meio. Aqui, boa. Vamos achar o chute. Opa! Fui atropelado, juiz. Que isso? Ô, juizão. Tá de sacanagem. Isso foi falta. Um. Capamos bem. Encaramos na velocidade. Vai! Boa jogada. Agora. A bomba. Ah! Que mentira! A bola abriu demais. Fiz tudo direitinho. Cara, que azar. Vamos bem. Jogo. De novo. Agora. Pegou. O rebote é nosso. Não deu. Não deu. Inacreditável. Pressionar aqui. Obei. Vamos levando. Foi na bola. Foi na bola que eu consegui recuperar. Vamos brigar na cabeça. Eita de novo. Tirou o zagueiro. Vai ficar aqui. Briguei. O zagueiro tentou. O jogo tá muito brigado. E vamos. A perna direita. Ah! Travado. Boa jogada. O que vai fazer? Lucas. Escapou. Bateu. Pegou com o pé, cara. Bate direitinho. Escapamos bem. Vem a bomba em cima do goleiro. Tinha que direcionar no cantinho. Já estamos aqui tentando ficar na sobra caso o contra-ataque aconteça. E aconteceu. E aconteceu. Vamos lá. Será que eu vou ter pique pra chegar até o gol? Pra esse cara alcançar? Parando na frente dele. Vai! Não! Não, não é possível. Mano! É impossível. Esses goleiros estão impossíveis. Eu tenho já cobrado. Travou, travou. Desiste não. Palma. Aqui, boa. Palma. Trabalhar. Vai, 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 vai pra fora. Mais uma chegada boa. A gente tá bem. Manquei. Voltou pra gente. Pra esquerda. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Meu Deus do céu. Não acredito que a gente vai empatar esse jogo. A gente dominou o jogo todo. O goleiro deles pegou muito. E tá acabando o jogo. A gente vai empatar. Inacreditável. Boa bola. Quem sabe o último ataque. Isso. O zagueiro foi muito bem. O zagueiro foi muito bem. Mas muito bem. Infelizmente a gente empatou no jogo que a gente precisava vencer pra encostar lá na frente. O negócio é treinar, treinar e treinar. Só vamos. O detalhe que eu sou atacante e o treinador me botou pra fazer marcação nesse treino aqui. Aí não dá, né, meu treinador? Caraca, que treinamento que a gente fez na marcação, hein? Tá maluco. Espero que o treinador esteja assistindo direitinho. E ó, arrancada. Agora. Boa time! Que o jogo fez. Belíssimo treino, vai. Agora cruzamento. Outra coisa que eu preciso melhorar bastante. Tranquilinho, hein? Tranquilinho. Só bolinha boa pra você fazer o gol, meu amigo. Vai. Só na cabeça. Ou no pé. A outra perna também, ó. Melhor ainda. Com a perna ruim é melhor ainda, vai entender. Ó. A perna ruim a gente tá dominando, ó. Toma. Faz um de bike, volei? Boa. Agora. Mais um belíssimo treino e agora o último. Penaltizinho, né? Penaltizinho pra quando precisar a gente tá pronto. Toma. A categoria. Quero ver, Chimaico. Ah, não pega. Vou fazer agora, ó. Um burocrático. No meio. Ele ficou. Impossível. Vamos ver se pega agora, Chimaico. Vou buscar, mas não pegou. Tá no outro ângulo. Esquece. Fechamos muito bem a sessão de treino. Ganhamos mais pontinho de habilidade. E olha só. Botei aqui. Mano, a finalização tá muito boa, tá? Nossa finalização tá 98. E o nosso chute de longe tá 99. Força do chute, 86. Não é possível que os goleiros peguem tão bem assim. E agora é concentrar porque nós vamos ter um jogo da Champions. Perdemos o Borussia. E com isso, a gente tá na 24ª posição com 3 pontinhos. Vamos pegar agora o Bergamo. O Bergamo, que é a Atalanta. Que tem ali 4 pontos. Uma vitória e um empate na 15ª posição. O líder da Champions até o momento. 4 times com 9 pontos. Sporting, Girona, Real Madrid e Aston Villa. E o problema é que a gente tá um pouco cansado pra essa partida. Mas vamos dar a vida. Champions League não dá pra dar mole. E é na casa deles o jogo. É mais complicado ainda, tá? Por enquanto, tamo muito passivo. Só olhando eles tocar a bola. Johnston, olha a distância, cara. Não curta a distância. Vai, Johnston, vai! Vamos, time. Tamo olhando. Acorda pra vida, time. Tô aqui de novo, hein. Abriu o espaço. Ai, pensei que... Vai, Kyogo! Vai, Kyogo! Vai, Kyogo! Kyogo! Boa! A zaga deu mole, mas Kyogo não. Ele não perdoa. O Kyogo fez... Eu pensei que ele ia... Na hora que ele ia gerar, ia passar ali batido pelo zagueiro. Mas não. Aí ficou aquela bola meio safada, brigando. Mas o Kyogo... Kyogo, você é muito brabo. Mandou bem. E soltou o pé, né, velho? Eu ajudo, eu ajudo aqui. Vamos chegar em cima dos anilos, ó. Valeu, valeu. Bernardo. Eu, aqui, 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 aqui. Vem, Shaw. É, tô aqui, tô aqui. Tô até com liberdade aqui. Isso. Vamos tentar invadir e chutar. Toma! Ah, golaço! O pai é brabo. Quem tá aqui? Simplesmente um chutaço. Que pancada com a perna ruim, tá? Nossa senhora. Podia ter dois goleiros. Não chegava. Não chegava nunca. Bateu na bochecha. Que chute. É isso. É isso, time. É isso. Concentrar 2x0 contra o Atalanta na casa deles. Vamos ficar concentradinho. Não vamos entregar. É um baita golaço que eu fiz agora. Será que a gente arrisca o chute? Acabei perdendo pro Ederson. A gente tá um pouco cansado também. Tá atrapalhando um pouco o nosso rendimento. Vamos ver. Jogo. Saguira tomou a frente, Jogo. Protege. Usa o corpo. Temos mais 45 minutos aí pela frente, hein. Se demole, os caras vêm com tudo pra cima. Se a gente tomar um gol agora, vai ser complicado. Então, vamos segurar esse resultado. Boa. Vai passar, hein. Ah, era mais na frente. Jogou colado do cara. Vamos brigar. Valeu a briga. Vai, Kyogo. Se atrapalhou. Se atrapalhou, Kyogo. O Bernardo vai passar aqui. O Alex. Bernardo, tô atrás. Tô atrás. Tô atrás. Aqui, ó. Vai, Rio. Pode vir de novo. A gente dá uma tortada. Hum. Até que a jogada foi boa. Eu tentei bem. Rabisquei ali. Na hora que abriu espaço, soltei o pé. Mas não foi tão forte. Cuidado. Isso. Boa, meu zagueiro. Johnston, sem brincar. Por favor, sem brincar. Sem brincar. Johnston, pelo amor de Deus, Johnston. Isola, Johnston. Boa. Mandou bem. Linda, Bernardo. Olha o Kyogo lá na frente. Ah, valeu a tentativa. Valeu a tentativa. Ih, bola nas costas. Agora a zaga tá... Hum... Boa, meu goleiro, Tio Michael. A bola vem pra cá e é contra-ataque. A bola vem pra cá e é contra-ataque. Horário péssimo pra tomar gol. 78. O que vai vir de pressão agora não tá escrito. Pateou a bola. Zaniolo. Não. Foi outro jogador que subiu ali. Não deu pro nosso Tio Michael. Calma. Isso. Carregando. Vai, Hill. Não, Kyogo. Não, Kyogo. Não. A gente não pode dar posse de bola pra eles. Olha o perigo, ó. Olha o perigo. Aí, Johnston. Sem brincadeira, Johnston. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Mandou bem. Mandou bem, Johnston. Tchau de novo. Aí, Bernardo. Bernardo. Aqui, aqui, cara. Tudo bem. Vamos nos posicionar no meio aqui, ó. Vamos puxar o meio. Pra cá, pra cá, pra cá. Tentou o Kyogo. Boa, Kyoguinha. Tentou, pelo menos, né? Falta um minutinho pra acabar. Pra gente conquistar uma belíssima vitória. Num jogo que é complicado. Jogar contra o Atalanta na casa dele sempre é complicado. Já pode apitar. Que vitória. Que vitória. O treinamento tem sido um sucesso. E agora a gente ganhou mais um espaço aqui pra adicionar mais um playstyle. E eu vou botar aqui o pombo sem asas. E a encrenca agora, pelo Campeonato Escocês, é simplesmente contra o líder, tá? Que tá com 19 pontinhos. A gente não tá longe. O problema é que a gente tem empatado uns jogos que dava pra vencer. E a gente quer acabar com isso. Será que vai sobrar pro time que tá na primeira posição? É jogo pesado. Jogo pegado e jogo importante. Queremos estragar a festinha deles. Dos líderes até então. Do líder, na verdade. Já vou pra cima. Vou rabiscar. Vem, 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 vem. Segura, segura. Tão botando o cara pra dançar. Mas ele não tá indo seco não, ó. Vamos girar essa bola. Hum, não vai chegar. Foi fraca. Foi fraca. Foi mal aí, amigo. Foi mal aí. E agora eu dei contra-ataque ainda. Tem que dar a vida pra voltar aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Muito boa, muito boa. Tô aqui. Tem um reu aqui. Boa. Hum, mais um passe errado da gente. Olha, eles tão jogando com a defesa alta. Se a gente conseguir encaixar contra-ataque, vai ser ideal. Então eu tenho que ficar esperando a bola aqui. Isso. Como eu falei. Jogo. Forçou demais, Kiogo. Que isso? Eu sou rápido, mas você me mata, né? Tá maluco, Kiogo? Não desiste, não. Vamos fechando, vamos fechando. Deixa ele sem passe. Fechar aqui também. Quase, roubei. Roubei. Fala pro Kiogo de novo. Aí, Kiogo. Agora mandou bem. Vou tabular com o Kiogo. Ai, era um pouquinho. Não. Foi. Não consegui chutar, mano. Que doideira. Esquerdinha. Travado. E agora? Johnston. O Johnston tem melhorado muito. Melhorado muito mesmo. Tem jogado bem demais. Fala pro meio que na estica. A gente ajeitou. Boa, Kiogo. Vai, Kiogo. Vai embora. Vai que atua. Vai, Kiogo. Vai, Kiogo. Foi forte. Desculpa aí, cara. Vou aqui, Kiogo. Jogadinha curta. Você vai chutar. Tentou. Isso, Kiogo. Mandou bem. Mandou bem. Jogadinha curta. Quem vai chutar. Fala do time. Mandaram muito. Mandaram muito. O Chessiri. Que nada. É o Celtic. Aí, Guardiola. Aprende. Aprende como se joga futebol. Isso aqui é futebol 2.0, tá? Estamos jogando fino. Olha isso. Ninguém entendeu nada. E o Kiogo, hein? Que temporada vai fazer no nosso atacante? Nosso brother, hein? Joga muito. Kiogo furuhashi. Reladinha. Procurando sempre o Kiogo. E o Kiogo procurando a gente. Escapamos do primeiro. Vamos mais um. Não vai dar pra ir pro chute, não. Vamos passando. Bola. Não. Não. Não, 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 não. Foi tudo direitinho. Foi tudo direitinho, cara. Tá ligado. Vai chegar. O cara aqui. Tentei uma canetinha. Mevei sorte. Bola. O Kiogo. Ah. Eu tava me apresentando na área pra receber o passe. Mas valeu. O Kiogo tá numa fase maravilhosa, né? Tem mais é que chutar mesmo. Mandou bem, Kiogo. Tamo dominando, hein? Tamo dominando o até então primeiro colocado do campeonato. Só fui elogiar. Aí não pode errar o passe bobo. O Michael mostrou que tá atento. Agora veio uma bomba pra cima dele. Isso. Isola. Tira daí. Agora contra-ataque. Vamos, vamos. Eu. Não. Puxaram pro lado errado. O time todo tava lá. Bernard sempre esperto. Inteligente. Joga demais esse cara. E aí eu vou lá e estrago a jogada dele. Foi mal, Bernardo. O cara faz tudo direitinho. Valeu pra abrir. Valeu. Vai lá, Bernardo. Faz a tua. Ó o Kiogo. Mandou muito. Ah. 85. Vai aguentar, time. Segura. Vai no meio um só. Ó a bola nas costas do Johnson. Sempre. Sempre bola nas costas dele. Boa. Pra acabar o jogo. Mandou um balão, o Schumacher. Aí. Vamos segurar essa bola no ataque. Segurar. Vamos levar pro meio então. Tô sem força. Tô sem força nas pernas. Mas tá bom. É pra acabar o jogo. E uma vitória importante veio. Contra o líder. Vitória maiúscula do Celtic. Nosso amigo Kiogo tá muito bem, né? Melhor em campo. Artilheiro. Tá muito, muito bem. Nosso esforço nesse jogo valeu muito a pena. Chegamos na primeira posição pela primeira vez. Estamos liderando o campeonato escocês. E a dupla Liogo vai funcionando muito bem. E eu até o momento tô com 7 gols em 17 partidas e 2 assistências. E o meu amigo Kiogo tem 5 gols e 3 assistências. A nota dele no total tá 7.63 e a minha nota 8.32. Também cheguei a 81 de classificação geral, o que é ótimo. Oficialmente eu sou o melhor jogador do elenco. Estamos fechando o mês de outubro. E vamos entrar em novembro em breve. Teremos jogos pesados. Inclusive da Champions que estamos muito bem. Então fiquem ligados que a nossa história continua no próximo episódio.